Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Chegou a nova atualização do Dead by Daylight, certo? Ainda na PTB, por versão de teste, não tá disponível ainda oficialmente, porém ela vai lançar aí muito em breve e eles disponibilizaram a PTB pra gente testar como estão as mudanças. Houveram muitas mudanças, muitas memes, incluindo a principal delas, os novos mapas, certo? Vai estar passando na tela algumas fotos aí dos novos mapas e, mano, os novos Caldwin Farms, eles mudaram, tá muito lindo, muito lindo mesmo. Eu trouxe algumas gameplays aí jogando neles e, meu Deus, tá inacreditavelmente maravilhoso esses mapas, mano. Houveram mudanças em vários killers, na Hunter, no Fred, no Trixie, no Demogorgon, nos Twins e no Doctor, mano. A primeira mudança foi na Hunters, eles mudaram um addon dela, certo? Que foi aquele clássico insta-down, né, velho, que era absurdamente forte e ridículo, então eles mudaram isso. Antigamente você derrubava com machado no hit só e você podia ter três se você combasse com um addon que aumentavam dois machados, certo? Mas agora não. Agora você só pode ter um machado, tipo, um só e ele derruba numa só, só que você só tem um, independente do addon, porque ele não vai destacar mais com nenhum addon. E eles lançaram um addon novo, que é esse Soldier's Put aqui, certo? Basicamente, quando eu não tiver machado, eu vou ficar 4.6, ou seja, eu vou ficar correndo mais rápido que um killer pode correr, que é 4.6, certo? É, o killer pode correr, no caso, só andando, né? E daí eu fico rapidona, viro uma Hunters rápida, tipo, se eu tacar o machado e errar, pelo menos eu vou ficar rapidão. Então, o combo desses dois aí tá assim, tá ligado? Você tem que usar os dois, mano, senão fica meio inviável jogar com ela. E daí eu trouxe uma gameplayzinha com ela, certo? Jogando com a Huntersinha aí, com esse combo aí de addons, e trouxe uma gameplay bem legal no novo mapa, pra vocês verem como é que tá, minha primeira impressão aí também. O bagulho tá doido, mano. Antes da gente ir pra gameplay, eu vou explicar pra vocês como é que o Fred tá funcionando agora, tá bom? Eu não vou usar o Fred, eu não vou fazer uma gameplay com o Fred, porque foi uma mudança que... Eu não preciso ir testar, porque é um bagulho muito simples, eles deram uma nerfagia no Fred. Basicamente, eles adicionaram um addon, eles mudaram a opção daquele addon rosa lá. E eles mudaram a black box, certo? É, que é uma das mudanças que eles fizeram. Basicamente, antigamente, geral ficava no mundo do sonho com essa black box, agora não. Agora, se o cara tiver no meu mundo do sonho, ele não pode fugir por 10 segundos da porta. Então, isso pode ser muito bom em algumas ocasiões, em outras pode ser completamente inútil. Então, foi essa mudança que eles fizeram. Eles mudaram também o prototype Klaus, tá bom? Então, basicamente, você podia botar 10 paletes fakes, e agora você pode botar só 7. Então, foi um nerfzinho aí também. E também nas poças, antes você podia botar 8 poças, e agora você pode botar apenas 5 poças. Outra mudança que teve no Fred também foi a questão do sonho, né? De quando o cara se acorda naquele reloginho dele. É, quando o cara se acorda naquele reloginho dele, ele fica imune a entrar no mundo do Fred por pelo menos 30 segundos. Então, tipo, porque com o Fred, se você der um hit no cara, ele vai ficar dormindo instantaneamente. Vai poder acabar pisando nas paletes, tacando paletes fake, pisando nas poças. Então, se você se acordar no reloginho agora, e você fica imune por 30 segundos. Mesmo se você tomar o hit, você não vai poder entrar no mundo do sonho, tá ligado? Então, isso foi um nerfzinho que fizeram no Fred. É, não achei que precisava, porém, também, não mataram o Fred nem nada. Foi só uma leve mudança que fizeram nele aí, tá bom? E expliquei aqui pra vocês. O Demogorgon também foi mudado, certo? Ele também foi mudado. Porém, eu não achei que foi uma mudança boa, na verdade. Eu não sei se tá bugado, não sei. Mas, é... Pra você teletransportar entre os portais, tá mais rápido agora, tá ligado? Só que eu não vi nenhuma diferença nisso. Então, por isso que eu não vou nem trazer gameplay com ele também. Porque é um bagulho que tá bem... Se mudou, foi bem pouquinho. Então, não tá muito bom. E a questão de quando ele sai do portal dele, ele fica sem raios de terror. Por mais tempo. Isso aí tá bom. Dá pra dar aquele sketchzinho dos caras pegados de surpresa. Vamos ver quando lança oficialmente, ver se eles vão mudar a questão dos portais. Porque eu não sou uma pessoa que usa o portal muito. Mas se... Eu acho que pra mim tinha que ser, sei lá, um segundo. Tu entra no portal, já sai no outro em um segundo. Pra mim tinha que ser assim, tá ligado? Seria... Faria o killer ficar extremamente forte. E... Só que eles tem medo de fazer isso, né? Então... Não vai ter que gameplay com ele. Mas eu expliquei aí o que mudou nele. Foram essas as mudanças no Demogorgon. A Charlotte foi uma killer que mudou também. Os Twins mudaram, certo? Foi uma leve mudancinha, um leve buffzinho nos Twins, tá bom? Basicamente, eles botaram... São esses dois novos addons aí com novas funções, certo? Basicamente, o Iridescent Pendant. Quando alguém chutar o Vitinho, vai ficar exposto por 30 segundos. Então, o cara vai cair no hit só por 30 segundos. Então, se o cara chutar o Vitinho na minha cara perto de mim, ele vai ficar exposto e vai acabar caindo. Então, é uma jogada bem arriscada. E aqui o Silence in Cloth. É... Depois que eu paro de controlar o Vitinho e volto a controlar a Charlotte, a Charlotte vai ficar sem raios de terror por 20 segundos. Certo? Então, dá pra fazer umas buildinhas legais aí com isso. Umas buildinhas stealth e... São dois addons muito bons, cara. Eu gostei mesmo desses dois addons aí. Não sei se vai fazer muita diferença na gameplay, na real. Tipo, não é um bagulho tão forte, mas sim um bagulho divertido. Acho que é legal de usar. E também mudaram uma coisinha de quando você volta pra Charlotte. Em vez de ter aquela animação meio longa, agora a animação é mais rápida. Então, você já volta pra Charlotte, já consegue andar e dar hit e tal mais rápido. Então, foram essas as mudanças nos Twins. Uma mudança meio simples também que tiveram, que foi no Doctor, tá bom? É não no poder dele em si, e sim na aparência dele. Eles retrabalharam... Acho que... Não sei se todas, mas várias skins estão retrabalhadas. Você tá vendo aqui, ó. O espeteiro dele mudou e tal. É... Tá vendo? Ele tá bem diferentão. Ele tá mais, sei lá, realístico. Ele tá muito mais sinistro. Mudaram os braços e tal. As skins. Eu acho que ficou maravilhoso o Doctor, véi. Você tá doido, mano. Ali, pera essa fotinha. Dá pra ver, ó. Que a skin era assim, agora tá assim, ó. Então, eles deram uma retrabalhada legal. Achei que ficou muito legal o Doctor também. Isso aí foi só uma mudança visual do jogo, mano. E, finalmente, estamos aqui no Trick Trick, tá bom? Houveram muitas mudanças nesse killer, certo? É... Uma delas foi o recuo do tiro dele. Sabe quando ele fica atacando as faquinhas? Então, antes a tela ficava meio que... Bamba, tá ligado? Ficava ruim de acertar os caras, porque ficava mexendo muito a tela. Agora não. Agora tá muito reduzido o recuo. Vai dar sua habilidade agora pra poder conseguir acertar os caras com as faquinhas dele. Agora também, quando ele tá atacando a faquinha, ou quando ele só tá com ela levantada, ele consegue andar bem mais rápido do que antes. Eles aumentaram em um metro isso. Então, ele anda bem mais rápido, fica mais fácil de conseguir acompanhar os caras enquanto você taca as facas, você fica bem mais rapidinho, velho. Basicamente foram essas as mudanças significativas no Trickster, tá bom? E ele vai ter gameplay, tá bom? Com ele eu vou jogar, vou jogar com ele e com a Hunter, que foram as mudanças mais significativas. Que ficou o bagulho, ficou doido, então... Agora, expliquei tudo o que mudou. Vamos ver os mapas agora, mostrar pra vocês os mapas. Vamos jogar uma partidinha de Hunter e depois outra de Trickster. E, sem mais enrolações, bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Olha esses caras aqui, irmão. Olha os caras aqui já, filha. Vai brincando. Ai, errei, droga. Eu sou uma lenda. Mas, ó, tipo, eu tenho um machado só, porém agora eu sou um Killer 4.6, tá ligado? E aqui eles botaram... Olha, eles mudaram essa escavadeira aqui. Olha que delícia, mano. Eles sabiam que o pessoal fazia isso, velho. Eles sabiam que o pessoal fazia isso, daí eles mudaram, velho. Interessante pra caralho, mano. Vou pegar pra cá, porque o cara não salvou nada na terra, né? Eu não sou bobo. Eu não sou boboca, né, mano? Também não vou trarradar em nada, não. Mas também não vou ficar zoando. Vou jogar na moral também com os caras, tá ligado? Só não vou trarradar em nada. Bom. Olha que mapa lindo, mano. Meu Deus. Tá lembrando muito o mapa do... O mapa do Death Slinger, velho. Essa bagulha aqui tá muito legal, mano. De verdade, velho. Gostei pra caralho. Ok? Tá vendo? Os caras tão ganhando uma porrada só. Aqui, ó. Tem uma porta quebrável aqui agora. Pode crer, velho. Olha isso. Tem uma porta quebrável aqui, mano. Que interessante, velho. Vamos ver como é que vai funcionar esse add-on aqui, ó. Tipo, agora eu peguei machado e voltei a ser 4.4, tá vendo? Agora eu vou pegar pra cá. O cara vai talvez só na lanterna. Ele tentou, mas ele não chegava a tempo. Vou olhar pra baixo pra ninguém salvar, velho. Os caras, mano, aqui. Nossa, velho. Que mapa maravilhoso, mano. Na moral. Que isso, velho. É, eles deram aquela nerfadinha nesse add-on, né? Tipo, ó. Agora eu só tenho uma, mas em compensação agora se eu combar os dois, quando eu tiver sem machado eu vou ficar 4.4, tá ligado? Ela usou o dead-hard por aqui. Será que pega? Não sei. Não, aqui não passa, não. Foi só pra tentar mesmo, né? Vai que passa, mano. Vai que passa, velho. Agora eu sou 4.6, tá vendo? Agora eu chego muito rápido nela, mano. Só que nesse infinito aqui é complicado, né, velho. Já recarrega essa pembada aqui já, mano. Ela correu por lá. Tá, vamos sair dela. Esse looping aqui continua sendo muito bom, velho. Muito bom mesmo. Você tá maluco, cara. Mas é isso, tem que ser bom mesmo, velho. Meu Deus, olha isso. Olha esse mapa, mano. Eu tô jogando no Ultra. Então, eu tô vendo. A gente tá vendo na máxima qualidade possível, velho. Um cara tá correndo pra cá. Eles estão naquele gen ali, provavelmente. Eu tô vendo o rastro pra cá, ó. Os caras tão aqui, ó. Fazendo gen rush, velho. Esse looping aqui é bem ruimzinho, velho. Talvez ele corra por lá. Nossa senhora. Ele passou pra árvore. Vamos ver uma jungudinha aqui, velho. Recarrega essa pembada aqui de novo. A gente volta a ser 4.4, tá vendo? E agora eu mandei um goldinho, velho. Tão nem aí pra nada esses caras, mano. Oi, Maggie. Recarrega o machado. Toma. Eu sabia que ela ia vir pra direita. Agora eu vou recarregar aqui o bagulho. Já pegar outro machado. Só que ela tava machucada, então não fez muita diferença, né? Caramba, que doideira. Olha esse mapa, mano. Meu Deus. Pelo que eu vi, todos estão assim mesmo nessa temática aí. O que muda são as main buildings, né? E algumas paredes quebráveis que dá pra colocar. Mas basicamente o mapa tá assim. Esse ambiente é assim, tá ligado? Ah, droga. Tentei acertar muito pra direita. Mas agora, ó. 4.6, ó. Cheguei nela. Nossa, olha que doideira. Ela podia ser assim por padrão, né? Tipo, tem essas duas funções no mesmo addon. Tá ligado? Você tem um machado só. E ele rouba numa só. Só que você só tem um. E quando você tá sem o machado, você fica rápido. Podia ser um addon só isso. Acho que seria bem interessante se fosse, mano. Ficaria, sei lá, melhor. Que eu tenho que botar dois addons rosa. Mas também, tipo, é... Eles deram um monte desses addons pra gente, tá ligado? Então, diretão. Então, a gente tem um monte disso. Porém, uma hora acaba, né? Se ficar usando demais, uma hora acaba. Mas acho que ninguém vai usar o tanto não, véi. Porque esse addon aqui é muito... Arriscado. É mais pra tu brincar. Eu acho que... Forte, forte... Não é muito, tá ligado? Mano, olha esse mapa. Olha esse sol. Olha o sol ali, mano. Cara, que sombra é essa, véi? Ih, como aqui não quer nada? Mãozinha na cintura. Que não sei o quê. Mãozinha faz assim. Sei lá o quê. Pro ar. Balança o pescoço pra lá e pra... Desculpa, eu tô brincando. Vou voltar lá no gancho. Os caras vão estar lá salvando. Mano, olha isso, véi. Olha isso, family. E esse vídeo tá em... Tá em 2K. Então, o bagulho tá lindo mesmo. O bagulho é mais lindo do mundo. Se bobeasse der molinho. Nossa, eu tentei. Ó, não conseguiu atacar. Agora eu vilei o Killer 4.6, tá vendo? Tipo, o problema é isso. Tu tem um machado só, né? Se tu errar, acabou. Se errar, é GG, tá ligado? Tem que pegar e recarregar. Tem que estar perto de armário. Que a mina saiu de ir lá, mano. Vamos ver se a gente consegue dar um jnay para nessa, Laura. Ah, eu nem vi pra onde ela foi, pra ser sincero. Tem um cara só ainda entrando no armário. Os caras não tão fazendo... Opa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ih, deram errado. Aqui já caiu. Eles não tão nem se curando, porque como eu tô com a dor de derrubar numa só, então os caras não tão nem se curando, velho. É, até que eu não sei se é uma estratégia boa. Não sei. Nossa, essa mina já morria, coitada. Nem sabia disso. Nossa, eu enganchei ela quantas vezes, velho. Tá doido, mano. Três, né, no caso. Aqui, velho. Tinha um cara pra cá. Vamos ver. Vamos ficar no infinito com alguém aqui. Nossa, tem uns ratos aqui, ó. Rato igual lá no The Game. Eles botaram os ratos aqui também, ó. Eles se enfiam. Olha pra onde esses ratos tão correndo. Olha a parede. Ah, o ratou entrou na terra. Entendi. Olha essa parede, mano. Olha essa parede. Toma. Botaram uma cerquinha assim pra ficar mais com cara de fazenda e tal, porque antes era tipo um murão, né. Caramba, velho. Que doideira, mano. Isso aqui é um vídeo diferente. Aqui eu tô explorando. Dando uma brincadinha com os caras, porém sempre explorando. Aqui eles mudaram também, ó. Essa parte aqui, ó. Ela é alta. Até é bom pra hantos isso aqui. Mas pelo que eu vi, a machada não passa por aqui. Tu viu aquela hora que eu tentei? Então por aqui não passa. Aqui talvez pode ser que passe, mas eu não vou testar agora, não. Porque eu só tenho um, né, velho. Bom, vamos olhar onde... Olha, o mineral agora tá mais fácil de ver, talvez, através dele. Tá bem mais claro. Olha só. A cautria, ó. Os porcão bolado. Os porcão ainda... Ainda... Ainda move, não. Antes de tacar o machado, o porcão saia mexendo. Era muito engraçado, velho. Recarrega essa pemba aqui. Vamos dar mais uma explorando nesse cautria aqui, mano. Olha. Que doideira. Que doideira, mano. Ah, vamos ver. O cara vai me lupar aqui. Vamos ver. Já conseguimos pegar. Esse addon aqui é bem perigoso, mano. Esse addon aqui é bem perigoso. Não pode dar mole pra esse addon, não, mano. Acertou o machado, tá morto, tá ligado? O cara se curou ali, velho. Pera, onde é que eu tô? Cadê? Ah, tá, tá pra cá. Que doideira, mano. Gostei muito. Que mapa lindo, velho. Maravilhoso, mano. No decorrer do canal aí eu vou mostrando o resto. Eu vou mostrando a minha live também. É, eu não sei quando que isso vai lançar. Não sei se eu vou fazer a live da PTB. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pra ser sério com você, mano. Mas é... Pelo menos no vídeo eu tô mostrando, tá ligado? Quando for lançar oficialmente a gente vai ver tudo. O cara saiu correndo pra lá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele saiu correndo pra lá pra caralho, filho. Os caras ruxando o gen na PTB, pogue. E eu lá de instador na PTB, né? Quem sou pra falar? Ah, mas eu tenho que testar o addon, né? Vou fazer o quê, pô? Ah, olha os caras, mano. Nossa, a mina saiu correndo, hein? Ela tá lá, ó. Eu vou tentar acertar o machado nela, se não eu vou tentar pegar ela no M1. Porque como a gente fica 4.6... Olha a mina ali, ó. Aí pegamos ela, tá vendo? Agora tem um cara lá na frente. Eu vou lá naquele cara sem machado. Eu vou tentar pegar ele no M1. Vamos ver. Olha lá. Beleza. Ela vai ficar pra lá, né? Nossa, aqui tem uma janela agora. Que doideira, mano. Nossa senhora, eu nem tinha visto essa janela, véi. Que maneiro. Eu achei que ela tinha, tipo, ficado encurralada ali. Mas não, interessante, véi. Ok. E eu realmente fico bem rápido conseguir alcançar ela tranquilo. É, é um addon a se pensar, mano. É um addon a se pensar. Pode dar uma brincadinha com ele. Mas é igual aquele addon da Nerd, tá ligado? Tipo, tu dá um blink e daí tu começa a ficar 4.6. Aí tu olha e fala. Caramba, que addon maneiro e tal. Só que depois acaba que ninguém usa mais, véi. Até porque os addon da Hunter aqui são rosa, né? Addon rosa ninguém vai usar, véi. Vou levantar aqui, ó. Nossa, foi bem quase. Agora eu tô 4.6, tá vendo? Eu vou atrás dessa lore aqui agora. No W, só no W, filho. Aqui, ó. Eu acho que eu alcanço ela. É, eu alcançaria se eu não tivesse a ideia de hard. Pode crer. Agora eu vou ficar dando blue de lust nela aqui com a Hunter, véi. Blue de lust com a Hunter, mano. Blue de lust com a Hunter. Agora eu vou baitar por aqui, ó. Vou vir pra cá. Tá vendo? É muito rápida, véi. E o pessoal tá meio desacostumado a Hunter a ser rápida, tá ligado? Então o bagulho fica doido. Agora eu vou recarregar aqui. A mina vai querer vir salvar na lanterna. Daí eu vou matar ela. Vai ser engraçada. Quer ver? Ó, presta atenção. Ela não deu muito mole, não. Não deu mole, não. Só se a outra estiver aqui, não. Tá, não. Será que essa mina já morre também? Mas, mano, na moral. Que coisa mais linda esse mapa, véi. Que coisa mais linda, meu irmão. Cê tá doido, véi. Ó aqui, ó. Aquela só vai correndo pra lá. Será que a gente consegue pegar ela aqui? Milharal ainda tá bem difícil de ver, né, mano? Pra Nurse e tal, pra Hunter, ainda continua um bagulho bem complicado, véi. Não vi nem pra onde ela correu, pra ser sincero, viu? Nem pra ter atenção. A mina tava dentro do armário aqui. What the hell, véi. A mina é uma linda. Será que é que eu pego ela? Ela correu pra lá? Cara, pra onde ela não foi, essa mina? Ela virou aqui. Tá, os dois tão ali se curando. Será que, ó? Toma. Eu vejo que vou ali. Vou na claude aqui, ó. Qual foi aquela claude? De bobeira? Aqui, ó. Eu sou muito rápido. Ela só chega por causa da Dead Hard, talvez. É, ó. Senão não chegava não, filho. Não chegava não, mano. Esse porquê é muito bom, né? Esse Dead Hard é muito bom, véi. Caramba, interessantíssimo. A Huntress é rapidona. É bagulho esquisito, véi. Que bagulho esquisito. Aí eu recarrego e continuo. Aí eu volto pra 4.4, tá ligado? Ok. Tentar mirar aqui. Acertar ela lá. É, deu no molinho, pô. Deu no molinho. Tem um cara aqui. Vamos tentar pegar ele no M1. Eu vi que tava aqui, pô. Ele tava fazendo bagulhinho. Pera. Cadê esse cara? Tá ali se curando, ok? Eu vou atrasar essa lore aqui, ó. Do Dead Hard. Toma, amiguinha. Caralho, véi. Olha isso, mano. O Silo lá. O clássico Silo. Caramba, véi. Tô impressionado. Na moral. Parabéns, Behavior. Que mapa lindo. Que mapas lindos que eles fizeram, mano. Na moral. Que rework incrível. Toma. É, GG, mano. Vimos tudo que a gente precisava. Vimos milharal. Vimos a cheque. Vimos a main build nesse mapa. E basicamente todos estão assim, né? Nesse ambiente, assim. Nesse sol e tal. E caramba. Que coisa mais linda, meu irmão. Que coisa mais linda. Tá com o EPTB. Eu posso pegar e quitar, véi. Caramba. GGzão, mano. Olha. Caralho, filho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Trick, trick. Nossa, demora que foi pra tentar achar uma partida, véi. Vamos ver como é que esse pembo tá. Já tá o solzinho lá. Que não sei o quê. Pô, acho que a gente caiu no mesmo mapa. Não, não foi no mesmo mapa, não. Tá suave. Estão bem semelhantes esses mapas, né, velho. Ok, o cara pulou ali. Sabia que ele ia voltar. Aqui, acho que eu já consigo hit nele. Beleza. Já tô sentindo uma diferença em questão da velocidade dele, mano. Vamos ver. Aqui, tá vendo, ó. Tá um pouco diferente essas coisas, velho. Já conseguiu hitzão? Será que eu não sei se... Complicado é que ele continua 4.4, tá ligado? Acho que a gente vai ver que ele tá uma bosta ainda. Bom, o cara quis loopar no looping que é facilmente mindgameável, né. Tomou na cheira em pó, pra... Ah, tinha um cara aqui com lanterna. Valeu. Esqueci que na PTB os caras não estão nem aí, filho. Eles ficam só seguindo o que ele é com a lanterna, irmão. Pode dar mole, não. Sai tacando. Nossa, já acabaram o gen. Que isso, os caras tão trazendo na PTB, mano. Valeu, tamo junto. Ok. Será que eu consigo pegá-la aqui, mano? Ó, tá bem mais simples de conseguir perseguir o cara com o bagulho. Isso realmente tá muito melhor, mano. Gostei demais, velho. Isso realmente tá... Uh, foi quase. Faltou uma, velho. Faltou uma dela que eu conseguia, mano. Droga. Pena que na PTB eles pegam... Ó, aqui, ó. Tem que quebrar. Porque, né? Ninguém merece o looping. Aqui é muito forte se a gente não quebrar essa porta. É, acabou que a gente caiu no mesmo mapa. Que tristeza, mano. Mas, ok. É a vida. Tudo bem, tudo bem, mano. Tudo bem fazer o quê? A menina correu pra cá. Ela tava quase morta, velho. Ó a Nia aqui do nada. Ó. Caramba, velho. Tipo, tá realmente muito melhor. Eu tenho que bloquear aqui a janela. Já consegui o bagulhinho nela. Olha só, mano. É só... Nossa, sabe? Nossa, tá muito melhor. De verdade, velho. Tipo assim, ele pode até continuar fraco. Porém, eu não posso negar que ele tá bem melhor, mano. Já tá bem mais aceitável, tá ligado? A gente vai ver o poderzão dele daqui a pouco, mano. Se eu conseguir pegar o poder dele, a gente vai ver, velho. É que vai ter zonas do mapa que eu não vou poder fazer nada contra os caras. E vai ter zonas que vai ser impossível os caras fugirem de mim, tá ligado? Eu vou continuar por aqui, que eu inverto o looping, tá ligado? Eles deram uma nerfagena nesse looping aqui. Ele tá menorzinho. Ó, peguei o poder. Nossa, ele travou aqui no bagulho. Ele vai dropar a palet, ok? É, tá vendo? Tipo, esse poder aqui continua uma bosta. E como é que eu vou acertar o cara? Ele correu pra lá, pelo menos. Nossa, ele tá tacando neles ali. Aqui é mais um, ela já cai, ó. Vou derrubar ela aqui. Ah, não, ela tá com bola, pode crer. É, ok. Eu até achei melhor esse poder em questão do recoil, né? Ele tinha muito recoil e agora tá mais suave de acertar os caras. Porém, acho que permanece a questão de eu ser obrigado a usar o poder na hora que o jogo quer. E... E eu não posso... Eu tenho que continuar ficando tacando. Eu não posso ligar o poder e tacar a hora que eu quiser, tá ligado? Ó, e esse bagulho do timer tá bem melhor também. Os caras tão ficando marcados por mais tempo, tá ligado? Esse é muito bom. Ele tá aqui ainda, tá? Caramba, é... Pois é, o cara ainda pode me contornar, tá ligado? Mas ó, caramba, tá realmente muito melhor, véi. Tá muito mais jogável esse killer. Tô gostando, tô gostante, tô gostante. Já vou fazer um vídeo exclusivo pra ele, jogando com ele, com a minha build mesmo, quando lançar o bagulho oficialmente. Com uma build que eu geralmente tô usando com ele, que é uma build muito boa. E aí, quando lançar oficialmente, eu vou trazer esse vídeo, tá ligado? Talvez eu faça um vídeo, tipo, comparando o antigo trickster com o novo trickster. Igual eu fiz com o Fred, tá ligado? Igual eu fiz com o Legion também. Então, acho que talvez eu faça isso. Com uma build certinha também e tal. Tá acabado o outro gen lá, mano? Espero que ele não rustem muito gen, véi. Porque esse killer aqui não é bom de counteragem. Eu tenho que tá com perks melhores pra isso, tá ligado? Bom, eu vi o corvo voando aqui, então tem alguém aqui. Se eu achar o cara aqui, vai dar bosta pra ele, mano. Eu ouvi, ele tá andando aqui. Eu acho que eu ouvi. Não, ai, eu ouvi, 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 ouvi. Hehe. Oi, tudo bom? O ideal é sair tacando bagulhinho. Ó como é que tá mais fácil de acertar, mano. Aqui ela tá morta, basicamente. Olha que delícia. Pô, agora sim. Depende muito mais de você agora, tá ligado? Não, tipo, do recoil, porque era muito complicado. Agora depende muito de você, da tua mira e tal. Então, tá muito mais justo, véi. Tô gostando. Tô gostante, tô gostante, mano. Vamos recarregar essa pemba aqui, véi. Carrega. Eu tinha que tá com o bagulho agora, mas não tô com o Iron Maiden. Vamos ver se eles vão ficar por aqui? Deixa eu ver se eles tão aqui. Ah, eles tão aqui mesmo. Pera, eu bati em uma menina aqui. Ah, sabia? Eu não queria ele. Tá, peguei duas stacks do Devourer. Calma, que eu não tô enxergando nada. Esse milharal aqui ainda tá meio complicado de ver, mano. Tá mais fácil. Tá bem mais legal, mas... Ainda continua meio complicado, tá ligado? Vou dar a volta por aqui. Aqui, será que eu consigo pegar ela, mano? É o trick que você tá meio embaçado, hein, mano? Porém, nada demais também, não. Ó, já consegui derrubar ela, tá vendo? Não pode dar mole. Esse killer aqui é um killer que você tem que ficar muito atento a tudo, porque ele é... Ele é destruidor, mano. Não tem muito o que fazer, não, véi. Ok. Agora eu vou fingir que vou pra lá. Agora eu vou ligar o poder, ó. E agora eu volto aqui. O complicado que tá vendo aqui, ó. Eu sou obrigado a ficar tacando no poder, tá ligado? Ok, consegui o hit nela. Perfeito. Se eu conseguisse pelo menos ficar mais tempo, tá ligado? Ou se eu não tivesse que ficar tacando toda hora o bagulho, seria bem nice. Bom, pra cá, olhando pro aparelho, não tem muito como ele salvar na lanterna. Aqui onde eu vou pegar a terceira stack do Devourer, acredito eu. Nice. Com o meu novo mapa, pode ser... Pode ser, né? Eu não vou falar, não, porque eu vou zicar. Sempre que eu falo que eles não acham, eles acabam achando. Mas pode ser que não... Ah, não, mas eu tô até num lugar ruim, até. Não sei como é que não acharam, mano. Tá num lugar bem visível aqui, ó. Bem visívelzão mesmo. É, só que tá meio que atrás do matinho ali, os caras não tão vendo, tá ligado? Já foi mais um bagulhinho, ok? Eu vou pegar a terceira stack, olha que doideira. Eu queria muito que eles não destruíssem, seria muito legal, velho. Ok, esse cara aqui, ó. Vou sair tacando bagulho nele, dar a volta por aqui. Taca mais, dar a volta. Vou fingir que eu vá lá, agora vai. Beleza, consegui o hitzão nele. Agora eu consigo pegar ele aqui. Nice, velho. Tá muito mais viável, mano. A mina aqui, ó. Acha que eu não vi, querida? Acha que eu não te vi, querida? Tá achando que é festa, irmão? Sendo melhorar. É complicado, hein, sentar esse bagulho. Mas conseguiu. Nice. O Steve jamais... Eu vou tentar poupar, não posso poupar não, porque falta um gen só. Se eu ficar poupando, eles vão acabar e fugir. Dá te bag na minha cara ainda. Ok, gancho essa mina aqui. Ela não morre, porém o Steve eu acho que já morre. É... Cadê ele, inclusive? Tá aqui, ó. Nice. Quero pegar a stack com a Nia. Se ele não morrer, seria até bom também, mano. Vou enganchar ele pra cá, porque caso eu salve a Nia agora, eu pegar a stack do Devourer, mano. Vamos lá, vai. Engancho esse pembo aqui. Beleza, agora vamos dando uma olhadinha pra cá. Tô sem meu barbecue, né, velho? Porque a atualização do PTB, ele volta um save meio antigo. Então, aqui é onde eu nem tava com o bagulho ainda. Olha a Katezinha aqui. Tudo bom, Kate? Tudo bom? A lenda aqui, velho. Olha, eu vou poder dar um Mori no pôr do sol, mano. Um Mori no pôr do sol, velho. Cadê o pôr do sol? Tá aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui. Vamos salvar o cara e eu vou dar o Mori. Bora. Bora. Partiu, Kate. Eles vão ter que salvar o cara, não vai ter jeito. Olha lá. Bora. Olha o Morizão no pôr do sol. Que coisa mais linda do mundo, velho. Meu amigo. Você tá é dojo, garai. Mas aí eu zoei, né? Foi logo no matinho aqui. Não deu nem pra ver o final do Mori direito. Mas tá bom. Pegamos cinco stacks, velho. Nice pra caralho, mano. Agora vão estar aqui se curando. Mas não faz sentido se curar, né? Eu derrubo num hit só agora. Vou até olhar aqui no totem, né? Porque eles podem acabar achando. Mas agora já tá bem mais suave, mano. É, eles sumiram por ali por enquanto. Tem um cara correndo pra cá, ó. É nele que eu vou mesmo. Tô vendo só o bagulhinho ali, ó. Tá meio complicado de ver esse totem, mano. Pô, pela questão do mapa ser meio que da cor, né? O mapa meio de fogo. Ok, já consegui dar mais umas porradinhas nele. Ele correu pra lá? Cadê ele? Eu posso até ficar segurando agora. Ah, ele voltou pra cá, ok. Vou dar um walk aqui, então. Ele correu pra lá, pode crer. Ó como é que tá mais fácil de mirar agora. Ele deu dead hard. Mais fácil de mirar. Dá, eu vou e erro todos. Até que eu sou um idiota mesmo. É que também dá pra ele virar em tudo. Acertei os dois também, né? E aqui... Aqui ele cai. Bora dar um horizonte no pôr do sol, mano. Dei no evo, dei no evo. Vou só levar ele um pouquinho pra cá, ó. Leva ele pra cá. Aí vai onde estou o bagulho na hora, né? A lenda. Tem um cara aqui também? Ah, vamos aqui mesmo, tá safe. Na sombrinha da árvore. Olha essa árvore que linda, mano. Eu sei que tem um cara aqui, ó. Eu ouvi ele aqui, pelo menos. Bom, agora ele pode ter vazado já. Às vezes ele reparou que eu vi e vazou, mano. Ok. Ah, o cara correu ali. Vamos recarregar essa pemba aqui e vamos usar mais. Nossa, muito mais legal jogar com ele. Tá bem menos agoniante. Porém, eu ainda acho que ele tá bem fraquinho, tá ligado? Porém, eu não sei, né? Não sei. I don't know. I do not know. Bom, vou olhar os geradores então, que eles podem muito bem acabar, né, véi? Tá, não tem ninguém naquele gerador lá. Ninguém pra quê? Ah, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Eu não vou nem dar o hit. Eu derrubo no hit só. Mas eu não vou dar o hit que eu quero usar as faquinhas pra ver. Ó, eu prendi ela aqui, ó. Hit de graça. E aqui ela tá morta. Não tenho o que fazer, amiguinha. Agora é more no silo, hein? Agora é more no silo. Bem aqui, ó. Bem aqui no porzinho do sol, ali, ó. Bora. Que coisa linda, irmão. Olha isso, véi. Foi eu que dobrei ele, sabia, não? Quer ver? Viu? Ó, a Red aqui. Caraca, mano. Esse mapa tá muito lindo, na moral. Que que é isso, véi? Mas que que é isso, meus amigos? E a Red, ela saiu do meu lado, mano. Eu quero achar esse cara agora pra poder tacar ali a faquinha, mano. Quero usar mais dessa faquinha que tá muito bom. Tá bem melhor agora, véi. Eu não posso falar que ele tá um killer forte agora, mas ele tá bem melhor do que ele tava, pelo menos. Eu acho que o cara vai acabar abrindo. Tá bem complicado de ver. Ah, ela já abriu, já. Ela já abriu, meu irmão. Ela tava lá na porta. Mas olha quem tem problema, tanto faz. Olha o Dandad Hard. Mas é isso, mano. Zero recoil, basicamente. Vai tudo da tua mira mesmo. E caramba, tá muito bom, véi. Tá muito bom mesmo, véi. GGzão. Mapa lindo. Mapa maravilhoso. Trixer tá bem melhor. Aquele addon da Huntress é meio duvidoso, porém... Tá um bagulhinho legal de jogar também. Mostrei tudo pra vocês que tinha que mostrar aí nessa nova TT. Espero que vocês tenham gostado. Quando ela for lançar oficialmente, vai ter vídeo aqui também. É... Retestando o Trixer com aquela build lá que eu falei pra vocês. É... Talvez mais com a Huntress. A gente vai vendo aí no decorrer do tempo. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal, se inscreve no canal.